O modelo de negócios criado para o software Classifica Tomates da Faculdade de Engenharia Agrícola rendeu à equipe Agrotec o primeiro lugar no desafio Unicamp deste ano. De forma eletrônica, tomates e outros alimentos podem ser selecionados de acordo com formato, classe, cor e presença de defeitos. A competição, que estimula o empreendedorismo tecnológico, propôs aos alunos participantes a criação de modelos de negócios que viabilizam tecnologias da Unicamp no mercado. Foi um trabalho de meses que, graças a Deus, deu tudo certo e rendeu um bom fruto. Ao longo do projeto a gente viu que é um negócio aplicável e que funciona, então a equipe está com visão de começar uma empresa, levar o negócio para frente mesmo. A professora Juliana Fracaroli, da Faculdade de Engenharia Agrícola, desenvolveu a tecnologia e fez questão de orientar a equipe, que ganhou prêmio em dinheiro, cursos e pré-aceleração da startup. A experiência foi muito boa porque eles tiveram acompanhados de um mentor empresarial também, então o mentor empresarial ele guiou nesse sentido, deles terem essa direção para o mercado de trabalho, para a área da rentabilidade do processo. Os 300 inscritos tiveram cerca de 3 meses de preparo, conferências e workshops, até a final, realizada em julho, quando 6 grupos finalistas apresentaram os modelos para a comissão julgadora, familiares e reitoria. Cada vez mais o ensino, a educação que nós estamos oferecendo se relaciona com os aspectos vinculados diretamente à sociedade, quer dizer, a disseminação do conhecimento, o trabalho profissional, a capacidade de empreender, tudo isso fazendo parte intrínseca da formação dos nossos estudantes. Portanto, é uma satisfação para a universidade assistir a esse crescimento. Somos recordistas em patentes, em licenciamentos de softwares, em desenvolvimentos que façam com que o conhecimento chegue a beneficiar a sociedade e efetivamente seja usado pela sociedade. E gerar riqueza, emprego, renda e empresas. Milton Mori, diretor executivo da Inova Unicamp, comemorou o recorde de inscritos, a qualidade dos modelos, anunciou a próxima edição em 2016 e outros eventos do mesmo gênero. Ano que vem nós vamos trabalhar intensamente para que nós possamos bater o recorde, porque ano que vem nós completamos 50 anos de idade. Temos a esperança, a expectativa de que nós vamos tentar divulgar para outros estados também, fazer uma divulgação mais ampla, não só para a cidade de São Paulo, e tentar o maior número de participantes possível. Vem vindo por aí também o Prêmio Inova Jovem para os colégios técnicos da Unicamp, que é o Cotuca e Cotil. Eu acho que é um desafio que faz parte do nosso programa de empreendedorismo e inovação, aumentando com isso o nosso ecossistema de inovação da Unicamp. Prêmio Inova Jovem para os colégios técnicos da Unicamp